E aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo de fanfic, digo história, mais um vídeo de história. Yeah, como vocês gostam desses vídeos, né cara? Vocês gostam de ver eu me ferrando? Eu acho que vocês se identificam, né? Vocês são ineptos sociais igual a mim? Mentira, mentira, mentira. Eu sei que vocês são jovens tranquilos e saudáveis, que fazem exercícios físicos todos os dias e socializam com o máximo de pessoas que vocês conseguem. Eu sei que vocês são todos assim. Então, beleza? Vamos aqui pro vídeo, né? Que é o que interessa. Mais uma das minhas histórias nada a ver. Vamos começar aqui. É sobre uma festa, é uma daquelas festas de debutante, que sabem, né? De 15 anos. Yeah, 15 anos. Uma semana antes dessa festa começar, meu amigo, Kirito, chegou em mim e falou Ho, 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 guy. Minha prima aqui, ela tá fazendo 15 anos e ela vai fazer uma festinha lá na cidade dela. Então, por que a gente não vai lá? Afinal, ele me prometeu que lá teriam várias gatinhas e sei lá o quê. E como eu tava com os hormônios da flor da pele, né? No auge da puberdade, eu decidi ir. Afinal, festas assim geralmente são no escuro e vocês sabem, né? Minhas chances triplicam no escuro. Apesar que 0x3 ainda é 0, né? Então... Mas tudo bem. Wow, piadas autodepreciativas. Yeah! Chegando o dia dessa festa, eu tava acabado, cara. Eu... Nossa, eu tava muito acabado. Porque, basicamente, eu tinha virado à noite assistindo, não me lembro o quê. Provavelmente algum anime ou provavelmente algum programa de investigação. Tipo, investigação, descobre. Porque, caraca, esses programas, eles são geniais, cara. São geniais. Mas tá, basicamente eu tava com umas olheiras. Eu tava parecendo um zumbi, sim. Eu tava parecendo um zumbi do The Walking Dead. Em tese, eu já pareço um zumbi, assim, normalmente. Quando eu tô bem descansado e tal. Mas naquele dia tava um pouquinho pior. As olheiras estavam ferradas. Eu tava com sono. Eu não conseguia nem pensar direito. Então eu tava, basicamente, um zumbi. Bom, até chegar o horário dessa festa, a gente ficou na casa da aniversariante. E, ora, bolas. A gente nem sequer deu os parabéns pra ela. A gente ficou em um canto lá, jogados. Que nem uma trouxa de roupa suja. Sabe aquelas trouxas lá que você faz e joga num canto? Então, basicamente, era eu e ele em algum canto aleatório lá da casa. Mexendo no celular e falando merda, como sempre, né? O dia passou, o dia passou. É, a gente ficou falando merda e celular e sei lá o quê. E a festa chegou. Oh, yeah! Chegou o grande clímax dessa história. A grande festa, né? Eu tava preparado, mano. Eu tava muito preparado. Eu comprei um terno de mais ou menos 500 mil reais. E sabe, né? Um daqueles perfumes lá. Um dos perfumes mais caros do mundo. Tipo, tipo esse aqui que custa 920 reais. Então, eu tava muito preparado. É, é claro que é mentira, né? Isso é muito mentira, mano. Eu tava com minha melhor roupa, em tese. E vocês sabem que minha melhor roupa que eu tinha pra ir era a minha incrível e genial camisa do Darth Vader. Que, por incrível que pareça, ainda é a minha melhor roupa. Chegando num local, eu já sabia que a minha missão de beijar alguma mina tava muito perdida, cara. Tava literalmente perdidassa. Sim, eu já havia fracassado antes do início da missão. Então, palmas pra mim! Mas, enfim. Chegando lá, eu tinha um presentinho pra entregar pra aniversariante, né? Afinal, eu nem tinha sido convidado pra festa. Eu era um penetra. Eu nem conhecia a família deles. Então, o mínimo, o mínimo que eu podia fazer era levar um presente, certo? Beleza, ela tava na porta recebendo todos os convidados. E aquela chiqueza, né? Aqueles... Ela tava com aqueles vestidos de debutante lá. Meu Deus, mano. Cheguei lá e... Eu falei pra ela, bom... Oi? Parabéns. Todo gaguejando, sabe? Ela pegou o presente. Ficou mais ou menos alguns segundos daquele silêncio constrangedor, tá ligado? Afinal, yeah! Eu nunca tinha visto ela na minha vida. Então, era basicamente um completo estranho entregando o presente. É aquele silêncio que ninguém sabe direito o que fazer, né? Eu senti minha cara começar a ficar um pouquinho vermelha. Um pequeno gelo subiu pra minha espinha. Quem sabe aquele gelo que você meio que se contorce, assim, de vergonha alheia? Ela pegou o presente, olhou no meu olho. E eu já tava tremendo, não sabia o que fazer. Se dependesse de mim, a gente ia ficar se encarando pelo resto da noite. A festa seria um fracasso. Mas, finalmente, ela tomou a iniciativa e me deu um abraço. Ah, olha só! Foi um abraço, mano. Será que um abraço conta como 50% da minha missão completa? Eu creio que não, né? Porque um abraço, qualquer um pode dar. Yeah, você vai numa festa pra conseguir um abraço? Com certeza, eu acho que esse não é seu objetivo. Depois disso, eu e o Kirito, a gente ficou acompanhando o decorrer daquela festa. E festas de debutantes, em geral, não fazem o menor sentido. Nada contra se você fez ou gosta de fazer, sei lá. Mas a minha concepção, por que você iria gastar o maior dinheiro em uma festa? Porque essas festas custam dinheiro, custam os olhos da cara. E é uma festa narcisista, porque é basicamente sobre uma pessoa. Eu sei que ela tá de aniversário, mas caraca, tinha quadros dela por todo lugar. Eu não tenho essa autoestima pra, sei lá, fazer uma festa e colocar minha cara em todos os cantos. Infelizmente, não é comigo. E tem algumas homenagens aqui e ali, e fotos de como a infância dela foi divertida e com os pais. Yeah, como você é especial! Uhul, hoje é seu dia! Quando, na realidade, apenas significa que você passou mais um ano sem morrer. Mas olha só, você está cada vez mais perto. E cara, pra que gastar 5 mil reais em uma festa, ou talvez 10 mil reais, ou talvez até mais? Porque é bem caro quando você pode gastar todo esse dinheiro em action figure. Imagina quantas action figure daria pra você comprar com 10 fucking mil reais. Nossa cara, eu encheria meu quarto de action figure e eu não tô zoando. Desculpa. Eu acho que seria um dinheiro bem mais investido, né? Em geral, eu já tinha desistido da minha missão, né? Todas as meninas lá eram areia demais pro meu caminhãozinho e eu não tô sendo autodepreciativo aqui. Eu tô sendo realista. Então a gente ficou em um canto, tomando um suco de abacaxi. E a gente tomou muito suco de abacaxi naquela festa lá. Cara, eu... Puta que pariu, que suco bom. Tava prestes a vomitar de tanto suco que eu tinha tomado e... Eu não tô zoando. Enquanto todo mundo ao nosso redor tava tendo a noite mais divertida das suas vidas. Dançando, pulando, gritando. E é, como é divertido ser um adolescente. Tim! E, cara, aquilo pra falar a verdade não era meu habitat natural. Não era. Eu... Eu me sentia desconfortável, cara. Porque toda aquela música, toda aquela... Aqueles... Aqueles caras dançando e... Hum... Na minha concepção era... Era uma bosta, cara. E eu tava me sentindo muito desconfortável, mano. Então, eu nem sei por que eu criei expectativas pra início de conversa. Tipo... O que que eu tava esperando, tá ligado? Por que que eu fui nessa festa? Sei lá. Acho que valeu só pelo suco de abacaxi. Foi uma delícia. Então, depois de mais um fracasso eminente na minha vida. Eu voltei pra minha casa. E, cara... Como foi um alívio voltar pra minha casa. Você não tem ideia. Chegar, entrar no meu computadorzinho. Ficar sozinho. Que boa. No meu canto. Mas, enfim. Essa foi mais uma história de como eu fracassei miseravelmente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, mano. Não esquece de deixar o like aí, por favorzinho. E também de se inscrever no canal. Compartilhar o vídeo. Essas paradas aí, tá ligado? É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.